Aplausos para a Liana, ela faz esse trabalho e ela vai mostrar aqui para a gente como é feito. Bem-vinda, viu? Obrigada. Facinho? Sim. Quem nunca fez artesanato vai conseguir fazer uma flor gigante. Flor de feio, de EVA. Eu falei feltro. É de EVA, modelada a mão. É só, posso começar? Só dobrar o EVA no meio. Que é uma placa inteira. Isso. E dobra no meio de novo. Aqui vamos colocar a nossa mão, que dá 20 centímetros. E cortar já uma pétala arredondada, formato de gota. Não é difícil. Vocês prestem atenção. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem falar, viu? É assim. Agora, um corte na lateral. E assim a gente tem uma pétala conjugada. Ela se transforma em quatro. Olha que demais! Muito fácil, né? Até agora tá fácil. Tá ou não tá? Agora eu vou separar uma para modelar. Com soprador térmico. Isso aqui é uma bolinha? Uma bolinha. Pode usar qualquer bolinha, formato círculo. Eu vou aquecer o EVA no centro. Mexendo bem para aquecer o EVA inteiro. E deita na bolinha. Agora vamos aquecer só a beiradinha do EVA. E com as mãos fazer essa modelagem aqui de biquinho de rosa. Assopra aqui, esfria. E fica a pétala da rosa. Olha que demais! Aplausos para a Liana, minha gente! Agora é só colar a flor. E vamos fazer a folha também? Dá tempo de fazer a folha? Dá tempo. Vamos ver. Como é que é a folha? Você falou que é rápida, é mesmo. Vamos utilizar uma esponja. E o EVA de folha que já tá cortadinho. Qual que é o teu Instagram? Liana Flores Gigantes. Vamos aquecer a folha. E com o modelador de folhas gigantes, que também é criação minha. Aparecendo na tela aí o Instagram da Liana pra você. Vamos apertar bem pra modelar. Olha que incrível! Aplausos! Obrigado, viu, Liana? Você vai voltar com mais calma pra gente ver mais seus trabalhos na sua aula, viu? Muito obrigado. Agora só... Legenda Adriana Zanotto